Música Amados irmãos, amadas irmãs, saúde e paz. Vamos acolher com amorosa atenção a palavra de Deus. O caminho de preparação para a fecunda e iluminada celebração do Natal do Senhor requer amorosa e atenta a acolhida da palavra de Deus. Acolher a palavra de Deus é deixar-se fecundar por vigorosa consciência missionária, certos da grande tarefa que nossa igreja, por nós, tem na iluminação de mentes e corações. Depois que os mensageiros de João partiram, Jesus começou a falar sobre João às multidões. O que fostes ver no deserto, um caniço agitado pelo vento, o que fostes ver, um homem vestido com roupas finas? Ora, os que se vestem com roupas preciosas e vivem no luxo estão nos palácios dos reis. Então o que fostes ver, um profeta? Eu vos afirmo que sim, alguém que é mais do que um profeta. É de João que está escrito, eis que eu envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o meu caminho diante de ti. Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo ouviu e até mesmo os cobradores de impostos reconheceram a justiça de Deus e receberam o batismo de João. Mas os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João, tornaram inútil para si mesmos o projeto de Deus. Amado e amada de Deus, Jesus fala sobre João às multidões. Fala perguntando, o que fostes ver no deserto um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver um homem vestido com roupas finas? O que fostes ver então um profeta? E afirma, sim, um profeta e alguém que é mais do que um profeta. No entanto, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Importa-nos não proceder como os fariseus e os mestres da lei, rejeitando o batismo de João e se tornaram inúteis, inutilizando para si mesmos o projeto de Deus. Importa, portanto, meu irmão, minha irmã, compreender como nos ensina a constituição dogmática sobre a palavra de Deus, sobre a revelação divina do concílio Vaticano II, quando diz Jesus Cristo, portanto, verbo feito carne, homem enviado aos homens, fala as palavras de Deus e consuma a obra da salvação que o Pai lhe confiou. Assim Ele, quem o vê, vê também o Pai, por toda a sua presença e por tudo o que manifesta de si mesmo, por suas palavras e obras, seus sinais e milagres, mas, sobretudo, por sua morte e gloriosa ressurreição dentre os mortos. E, finalmente, pelo envio do Espírito da verdade, aperfeiçoa e completa a revelação, confirmando com o testemunho divino a revelação de que Deus está conosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte e nos ressuscitar para a vida eterna. A economia cristã, portanto, a nossa fé, é a nova e definitiva aliança, jamais passará. Já não há nova revelação pública a esperar antes da manifestação gloriosa de nosso Senhor Jesus Cristo. Este tempo de preparação para o Natal do Senhor nos propicia esta compreensão amorosa e esta efetiva vivência. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria, do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL